Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Drey e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô trazendo mais um vídeo aqui, né, desses vários jogos aí, porque ele vai contar pra todos os jogos, afinal é uma personagem nova, né, e eu vou tá fazendo análise dela e tal, tudinho, vou falar um pouco sobre as habilidades dela. Lembrando galera que, se você curte o meu trabalho, se você curte o canal e você puder, quiser e puder ajudar, tem a função de ser membro aí, tá, acho que custa 7 reais, 8 reais, alguma coisa assim, tá, e você ganha vários benefícios, quais são eles? No caso tem sorteios, né, exclusivos pra membro e também você pega o link, tá, o link e os códigos antecipadamente, tá, eu sempre posto lá na comunidade, tá, então se vocês puderem vai ajudar demais, além de você ganhar emoji e ter o selo de membro aí que vai aparecer pra todo mundo ver, né, pra mostrar que você é um membro aqui do canal, tá. Outra coisa, é, esse mês, dia 11, agora de março, eu vou fazer meu aniversário galera, e eu, infelizmente eu não tô com condições de fazer algo especial e eu tava muito afim de fazer algo especial, então eu abri uma vaquinha, né, uma vaquinha no Pixi, tá, pra caso você puder ajudar, se você tiver condições, é, você faz uma doação com qualquer valor, né, e no dia eu vou gravar um vídeo especial e vou agradecer a todo mundo que fez isso, tá, se for só um, se for um, eu agradeço a um, se for vinte, eu agradeço os vinte, se não for nenhum, é, eu vou chorar, aí não tem muito o que agradecer, né, mas infelizmente, mas infelizmente é assim, né, então vamos lá galera, o personagem que lançou aqui é, nada mais, nada menos, que uma Sakura, é galera, a Sakura de Boruto, isso mesmo, eu não estava esperando essa Sakura aqui, mano, uma Sakura de Boruto, isso é diferente, até porque é uma Sakura de alcance, como que ela vai, não faz sentido ela ser uma personagem de alcance, mas tudo bem, é, não sou eu que controlo, ela tem uma taxa de poder aí, bem alta, né, cento e sessenta mil oitocentos e dezoito, isso no level duzentos e cinquenta e seis, duzentos e cinquenta e cinco, né, a gente pode usar como exemplo aqui o Kakashi, o Kakashi, o Kakashi, o Sasuke Suzano, que tem cento e sessenta, oito e dezessete, oito e dezessete, olha aí, a Sakura tem oito e dezoito, ou seja, ela é mais forte que o, o, o Sasuke, né, é, o cara quis assim, ó, ó, mais forte que o Ramura, mas faz com certeza, com certeza, deixa eu ver aqui, outro personagem que seja forte, ah, tem que gravar o vídeo, não, já gravei o vídeo do Neji, e do Shikamaru, deixa eu ver um outro personagem que seja forte, aqui, tu, Ó, olha, esse Naruto é forte, cento e sessenta e quatro, caramba, é muito forte Tanque, bora ver, cento e cinquenta e um, não é forte Tá, cadê o Momoshiki daqui? Toneri, Momoshiki Cadê eles? Ah, tá aqui o Toneri, o Momoshiki não aparece, né, ó, e o Toneri é muito forte, mas vamos lá, vamos falar sobre as habilidades dela, lembrando, galera, que tem personagens, é, tem outras versões dos jogos aí, você encontra aí no canal, as versões bem mais fáceis que essa, porém, não é em português, não é da Play Store, tá bom, são de sites externos, tá, e você consegue encontrar várias versões aí no canal, versões inclusivas com VIP 13 de graça, beleza, olha aqui, vamos lá, a primeira habilidade dela aqui é chamada de Jutsu Nevasca de Sakura, bem narcisista isso, mas beleza, é, habilidade ativa, Sakura atira inúmeras pequenas etiquetas e pétalas explosivas para ajudar a camuflar as etiquetas, distribui cento e cinquenta por cento de A dano, né, a dano é o que? Não sei, a dois inimigos, né, que tem o HP mais baixo, cada um também distribui o dano de bônus igual a, ah, trinta por cento do HP do alvo, né, três por cento do HP do alvo, ou seja, ela ataca os personagens com menos dano, com menos vida, né, e ela tem um bônus igual a três por cento do HP do alvo, né, se o personagem tiver um milhão, ela vai dar trinta mil de dano a mais, além de ignorar a defesa, nossa, ela ignora a defesa, para eles o dano de, é, o dano de bônus não é superior a trezentos por cento do ataque de Sakura, o que? Eles colocaram de imitador, não pode ser mais do que trezentos por cento do ataque da Sakura, e o coeficiente de dano é calculado separadamente em cada inimigo, sessenta por cento de chance de infligir marca da maldição de seis caminhos por dois turnos, vamos ver, efeito de habilidade no estado, as cem curas de Sakura, tem vários efeitos, as cem curas de Sakura, Sakura tirando uma pequena petra, explosivo, não entendi, tá, ah, só repete, né, a unidade com o debuff recebe dano igual a trinta por cento do rodízio de ataque, ou seja, todo, todo o ataque que tiver, ela vai receber um rodízio, ou seja, trinta por cento de duração matária de todos os ataques, em dois turnos, que é empilhável, né, ou seja, você pode estacar, confuso, a unidade depurada não consegue distinguir aliado e inimigo, ataca um alvo aleatório de ambos os lados, dura dois turnos, caraca, que legal, deixa confuso, Proeza, ela aumenta quarenta por cento do ataque, vinte por cento do HP e quinze por cento do crítico, verdadeiro choque da flor de cerejeira, habilidade ativa, Sakura, é, Sakura Uchiha, agora que eu fui ver, Sakura Uchiha, reúne sua proeza física, aumenta temporariamente o seu crítico, dano em crítico em vinte por cento, e em seguida causa cento e cinquenta por cento de A dano, eu não sei o que é A dano, a todos os inimigos, se os seus alvos estiverem sob qualquer debuff que estejam em vigor, Sakura tem cem por cento de chance de infligir uma pilha de marca da maldição desses caminhos, ou seja, se tiver debuff, ele ataca, é, é cem por cento de chance, por duas voltas, o coeficiente de dano mais dez por cento para esta habilidade, para cada uma pilha de depuradores que estão em vigor, este efeito desencadeia apenas uma vez em cada jogada, e o dano de perícia levantado não é superior a quarenta por cento, ou seja, mesmo que tu tenha muitas, muitos, é, é, como é o nome, muitos, muitos depuradores, só vai chegar a quarenta por cento, entendi. E agora aqui, oi filho, vem cá. Aí aqui, selo invertido, eita. No início da batalha, se Sakura tiver menos de quarenta por cento de HP, ela libera o seu selo inverso e entra em modo Byaku Go. Sakura concede a si própria uma barreira de chakra, com a duração de um turno, né, o cooldown de três turnos, né, ela pode soltar essa barreira a cada um turno, no valor de cento e quarenta por cento de auto ataque, né, melhorando o auto dano, né, reduzindo em vinte por cento o dano, né, que recebe, e aumenta o dano em dez por cento, e mudando sua capacidade ativa. Se ela tiver mais de quarenta por cento de HP no início da batalha, ela entra em modo selo invertido, aumentando o auto dano em vinte por cento, todos os efeitos assim não podem ser removidos. Ou seja, se ela tiver com mais de... Ou seja, se ela tiver com menos de quarenta por cento, ela ganha escudo. Se ela tiver com mais de quarenta, ela ganha ataque. Que interessante. Barreira de chakra, né, absorve dano em gol a cento e quarenta por cento do ataque do fundidor, né, do... Ou seja, acho que é da Sakura. Se ele invertido, aumenta o dano em vinte por cento, dura uma volta, não pode ser removido. Byaku Go. Dano, né, Dano, né, recebe redução de dano, aumenta a dez por cento de dano. O efeito de ninjutsu, de jutsu nevashica da Sakura. E choque de cerejeira para Byaku Go. O choque de flor de cerejeira dura uma volta. Ou seja, ela muda o jutsu. Ela meio que se transforma, né, é tipo o Monoshiki que se transforma. Interessante. É uma personagem assim que... que eu teria que testar ela. Então, se alguém tiver ela aí, né, me avisa, beleza? Que é pra mim fazer a parada. Tá? Tá aqui, tamo com os personagens aqui. Oh! Olha, tem três... Tem três Hokage aqui. Três Hokage, no caso. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele likezão brabo. Tchau!